DJ Pablo MZ, o rei do grave. Aumentam, 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 aumentam MENTOS AMENTAM, AMENTAM E-SE SHIT GAMADAM MENTOS AMENTAM , AMENTAM Aumentou, 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 aumentou o som Aumentou, aumentou o som PJ Pablo MG, o rei do grave DJ Pablo MG, o rei do grave DJ Pablo MG, o rei do grave Aumentou, aumentou o som Aumentou, 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 aumentou o som Aumentou, 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 aumentou o som É desse jeito que eu moro, eu moro, eu fajo DJ Pablo MZ, o rei do grave DJ Pablo MZ, o rei do grave DJ Pablo MZ, o rei do grave DJ Pablo MZ, o rei do grave